A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas nos deixamos de fazer E agora O vigente termo E em nome da família Eu queria desde já agradecer A frente de todos vocês Vocês que nos fortalecem O artista O artista O artista Tradicional De terreiro Ele se alimenta Dessa energia aqui Que é a energia que vocês praticam a ver Para exigiar a nossa brincadeira Que às vezes Muita gente não dá valor Não é valor Financeiro não Mas é o amor É o carinho É a atenção É isso que muitas vezes o artista precisa Então eu queria agradecer também A meu pai Mestre Caluciano Que foi Que foi O idealizador De todo esse espaço Da Lurmiara Zumbi Casa da Rabeca É um espaço de resistência Do Tavalo Marinho Do Maracatu Do Coco Da Ciranda Então Tira o chapéu para eles Mestre Caluciano Foi um grande Foi um grande Foi um grande visionário Um grande visionário da cultura popular Me lembro Me lembro muito bem Eu estava no 20 de janeiro No dia 30 de agosto De 2008 Quando eu terminei meu espetáculo Na Santa Teresa no Rio Cheguei a falar com ele Ele disse Não desista do seu sonho Continue 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 mantendo sua tradição E no dia 31 Papai de Deus Eu chamo ele Mas continua A sua raiz Aqui Então Queria De coração mesmo Pai Que Deus te abençoe E te ilumine Por onde você esteja É isso aí Que Deus te abençoe